O grande momento da noite. Nós já sabemos quem são as três finalistas escolhidas pelos jurados. Um sonho que pode estar prestes a se realizar hoje. A resposta está dentro deste envelope, entregue pela auditoria da Ernest Nian. Vamos abrir, Maroni? Vamos! E a primeira finalista, a Miss Brasil, é Miss Rio Grande do Norte! A segunda finalista da noite é a Miss Minas Gerais! E a terceira e última finalista, quem será a Fortaleza? Quem será a Brasil? Miss Rio Grande do Sul! Muito obrigada a todas vocês, meninas, e a futura Miss Brasil está entre essas três candidatas. Aquela que for eleita terá a missão de representar o Brasil no Miss Universo. O nosso júri já se decidiu. Qual delas será a Miss Brasil 2012? Vamos saber agora quem ficou com o segundo lugar. Atenção! Senhoras e senhores, o segundo lugar do Miss Brasil 2012 é... Miss Rio Grande do Norte! Parabéns! Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora, porque agora é aquele momento. Chegou um momento inesquecível da noite. Nós temos aqui duas candidatas. Uma delas será a terceira colocada da noite e a outra, a grande vencedora. Quem será? Quem será? Vamos revelar agora a Miss Brasil 2012. A Miss Brasil 2012... É... A Miss... Rio Grande do Sul! Gabriela Marcos, parabéns a você! Que linda! Gabriela recebe agora a faixa, o abraço da nossa ex-miss Brasil, Priscila Machado... As duas estão emocionadíssimas aqui. Esse é um momento incrível da noite. Um ano de reinado, representando o Brasil no Miss Universo. Gabriela Marcos. Pode chorar, Gabriela, pode chorar! Muita emoção, minha gente. Lembrando que são dois anos seguidos, Miss Rio Grande do Sul. É um celeiro bom de mulheres bonitas, né, Adele? Nossa, tá aí! Verdade seja dito. Recebendo o manto, a faixa e, claro, a coroa! Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todas vocês, as missis que participaram, a todos os familiares. Parabéns, meninas! Não desistam do sonho de vocês nunca, jamais! Que coroa mais linda! Isso é um grande momento da noite. Parabéns aos jurados. Que responsabilidade, hein? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, plateia! Obrigado a você de casa. Gabriela, aproveita, aproveita o seu momento. Porque você tem um ano aí de muito trabalho pela frente. Muita responsabilidade. Linda, linda! Miss Rio Grande do Sul, coroada à nossa Miss Brasil 2012. Todos nós estamos muito emocionados, minha gente. Eu queria agradecer a todos por fazerem dessa noite uma noite inesquecível. Eu quero agradecer pessoalmente por mais um Miss Brasil. E lembrar você que está em casa que o Miss Universo, esse grande espetáculo da beleza, acontecerá dia 19 de dezembro em Las Vegas. E você vê tudo, claro, aqui na tela da Band. Então, minha gente, fiquem ligados. Um grande beijo para vocês. Tchau, Fortaleza. Muito obrigada pelo carinho, pela receptividade. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.